Homem é espancado após ser confundido com Lázaro Barbosa. O rapaz afirmou que foi sequestrado por quatro pessoas, encapuzada e espancado com pedaço de madeira. Segundo o depoimento, a vítima ficou mais de três horas solicitando socorro, sem sucesso. Um homem chamado de Brendo foi espancado na última terça-feira 22, próximo ao Autodromo de Campo Grande, às margens da BR-262, por sua semelhança com o serial killer Lázaro Barbosa. Segundo seu depoimento, o corpo de bombeiros que realizou seu resgate, a vítima ficou mais de três horas solicitando socorro, sem sucesso. As informações são da Campo Grande News. Ao ser questionado, Brendo apresentou documentos aos policiais e informou o ponto de Campo Grande, onde esteve nos últimos dias. O que descarta qualquer possibilidade de Brendo ser Lázaro mesmo, com aparência similar? Segundo o rapaz, ele foi sequestrado próximo ao bairro Tiradentes por quatro pessoas encapuzadas. Ao entrar no carro, foram direto para a proximidade do Autodromo, local onde foi espancado com pedaço de pau. Após o ataque, Brendo solicitou socorro de transantes na rodovia e ninguém parou para ajudá-lo. O corpo de bombeiro realizou o resgate da vítima e o encaminhou à Santa Casa, segundo a polícia militar. O homem possui histórico criminal por roubo. O corpo de bombeiro realizou o resgate da vítima e o encaminhou à Santa Casa, o nome do coronavírus, Com queira da vítima, o presença atualidade viral.